Vai tocando na vida dela, Jesus, que Deus pode ser o sangue de Jesus Cristo e Salvador. Vai tocando na vida dela, Espírito Santo. Vai visitando a vida dela agora. E que a Tua Palavra fale, que o Senhor vai buscar e salvar o que você havia perdido. Meu Deus, todo Espírito valia em conta da vida dela. Que eleva o Cristo, o fundo do poço, solta a vida dela agora. Sai do coração, sai do mundo e vem pra fora. Tem! Agora, em nome de Jesus, vai tocando, Jesus. Vai tocando agora. Vai, Deus. Vai tocando agora. Em nome de Jesus, vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Em nome de Jesus Cristo e Salvador. Todo Espírito para mim, aria do rango, o vaginamento, solta a vida dela, o churro e o homem. Vai tocando, Jesus, vai tocando. Abre a luz, que espalha, que espalha, os seus demônios olham para trás. Todo mal agora, em nome de Jesus, com a vida dela, olham para o pé. Em nome de Jesus, com a vida dela. Sonho! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tem alguém que ele quer dizer? Você não quer dizer? mas tem um coisa também. Pode lá, se quiser me ver. Não é que nem. Vem! O que passou? Você pode falar para essas pessoas que brincam com Deus, Que não servem a dor de verdade Aonde elas podem parar? Pode falar pra mim Não servem Não, eu digo assim A experiência que você está hoje É bom viver essa vida? Não é Tem pessoa que acha que é bom Larga a família, larga a casa E acha que ali vai se dar a hora e tal Depois que ela vê a realidade Depois que vem a realidade E se querem o vício das drogas Ela não tem força na realidade É só Deus pra fazer Então Jesus liberte Mas a Bíblia diz que Se o homem abrir o coração E deixar Deus entrar, Deus faz morar Deus faz morar Deus purifica pelo teu sangue Porque ele é fiel, tá bom? Deus abençoe Amém